Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre esses terremotos estranhos, pequenos, que estão acontecendo na Bahia, que aconteceram principalmente no mês de fevereiro. E também quero trazer para vocês mais um fato estranho acontecendo nesse mundão, dessa vez na China. Bom, mas antes então vamos entender o seguinte, vamos entender um pouquinho sobre o que é e o que causa realmente um terremoto. Bom, os terremotos são um fenômeno natural que ocorre quando há uma liberação súbita de energia na crosta terrestre. Eles podem ser causados por uma variedade de fatores, incluindo atividade vulcânica, deslizamento de terra, explosões ou o movimento das placas tectônicas. Os terremotos podem variar em intensidade e também na duração, sendo medida por meio de escalas, como a famosa escala Richter ou também a escala de magnitude de momento. A escala Richter mede a magnitude do terremoto, enquanto a escala de magnitude de momento mede a quantidade de energia liberada. Os terremotos podem causar danos significativos a edifícios, a infraestruturas, bem como provocar deslizamentos de terras, a tsunami, que ficou famosa a partir dos anos 2000, e outras tantas consequências tristes. Bom, para ajudar a mitigar os efeitos dos terremotos, muitos países implementam regulamentos de construção resistentes a terremotos e sistemas também de alerta precoce. Bom, os sistemas de alerta precoce usam sensores para detectar atividade sísmica e enviar alertas aos cidadãos e autoridades locais antes da chegada do tremor. Bom, agora que você entendeu basicamente o que são e o que provocam esses terremotos, vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil, que é muito estranho realmente. Antes eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative as notificações caso não tenha feito ainda, todos os dias tem um vídeo novo aqui com assunto diferenciado. É importante também que você ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E você que está vendo aí na nossa página do Facebook, muito obrigado. Se você não segue a página ainda, clica aí para seguir. Bom, pessoal, eu lembro quando criança, que quando eu ouvia falar que teve um tremor, um terremoto no Brasil, era algo extremamente raro e eu ficava impressionado. Falei, como assim no Brasil? No Brasil não tem essas coisas. Esse era o meu pensamento quando criança. E você? Então a gente sempre falava, o Brasil é tão abençoado que nem essas coisas tem, como furacão, terremoto. Eu lembro desses papos quando eu era criança com meus amigos. Bom, mas de um tempo para cá tem sido recorrente esses tremores de terra em alguns estados brasileiros. E um deles sendo a Bahia. Graças a Deus que são tremores fracos na escala Richter. Mas o alerta está ligado, pois fica aquele medo de que possa acontecer um grande em breve. O que está chamando a atenção dos moradores e das autoridades é a incidência que está aumentando. Que é o que eu sempre chamo a atenção quanto a esses fenômenos que sempre ocorreram no mundo inteiro. Mas a incidência está chamando muita atenção. Só para você ter ideia, um terremoto recente teve força de 3.7 na escala Richter lá na Bahia. Vídeos registraram o momento e dá para perceber tudo tremendo realmente. Se você é da Bahia ou algum outro lugar aí e sentiu esses tremores, deixa aqui um comentário, conta aí a sua história, o que você viu, o que você sentiu. Aí só para contextualizar aqui, recentemente aconteceu aquele terrível terremoto na Turquia e na parte da Síria que infelizmente tirou a vida de mais de 45 mil pessoas. As pessoas por todo o mundo ficaram impressionadas com isso. Então qualquer tremor já é motivo de um grande alerta. Como eu dizia, no fim de fevereiro, o laboratório da UFRN registrou um tremor na Bahia. Mais precisamente no município de Camaçari, uma região de Salvador. Já em Jaborandi, também na Bahia, um outro tremor foi registrado e chegou a ser sentido também nas cidades próximas. Veja o vídeo que a Rede Sismográfica Brasileira divulgou lá no Twitter do tremor de 3.7 registrado na Bahia. Bem pessoal, muitas pessoas estão se perguntando o que realmente está acontecendo para o Brasil, que pouco sofria com isso, agora tem essa recorrência de terremotos. Só para você ter ideia, em fevereiro foram registrados 16 terremotos só na Bahia, como eu disse. Graças a Deus que foram tremores pequenos, mas o grande alerta ficou ligado. Eu venho dizendo a vocês que tem algo se influenciando a Terra e que tem algo grande chegando para o mundo. Pode ser essa questão dos campos magnéticos que estão se invertendo, como eu já disse para vocês aqui, e que muitos especialistas estão alertando sobre isso. Ou até mesmo o movimento dos planetas. Renato, como assim o movimento dos planetas? Vou te explicar. Existe um sismólogo holandês chamado Frank Hogueberts, que trabalha na Solar System Geometry Survey, e ele previu o terremoto da Turquia. Mas como é que ele fez isso? Ele fez um tweet no dia 3 de fevereiro, marcando a região, no tweet, lá no mapinha, dizendo que mais cedo ou mais tarde aconteceria um terremoto ali. Essas previsões que ele faz é baseada nos movimentos dos planetas. Muitos concordam com o método dele, outros tantos aí estudiosos não acreditam, não concordam. Mas o fato é que aconteceu assim como ele disse. E ele está avisando que novos terremotos acontecerão em várias partes do mundo. É só acompanhar ele pelo Twitter. Então, juntando tudo o que pode motivar esses terremotos, talvez veremos a Terra tremer bastante neste ano, como muitos estão alertando. E voltando à questão dos terremotos do Brasil, talvez seja um alerta ou não. Os especialistas estão de olhos bem abertos quanto a tudo isso que está acontecendo. O Brasil tem uma posição, sim, privilegiada geologicamente falando. Mas mesmo assim acaba balançando algumas vezes. É bom a gente ficar realmente de olho. Bem, esse número de 16 tremores só em fevereiro me chamou muito a atenção. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês. Pois muitas coisas estão acontecendo no mundo e chamando a atenção que são totalmente estranhas. Então, só em fevereiro, 16 tremores na Bahia. Então, o povo da Bahia aí, fique bem atento, hein? A Terra está tremendo bastante. E como eu disse, se você sentiu alguma coisa, deixa o seu testemunho aqui. Você que é da Bahia, olha Renato, mora em tal lugar. Realmente eu senti aqui a Terra tremer. E deixe o seu comentário que é muito importante para as outras pessoas que estão em outras partes do Brasil. Ver que isso aí é realmente verdade que está acontecendo. Bom, falando em coisas estranhas no mundo. Nós vamos explorar bastante ainda esse tema dos tremores no Brasil, tá? Eu sei que existem aí muitas teorias que falam sobre a possibilidade de tsunami no Brasil, etc. Se você quiser vídeo sobre isso, também deixe um comentário que nós vamos explorar o assunto aqui. Tem bastante informação para ser compartilhada, tá? Mas, falando em coisa estranha, foi o caso da China que chamou a atenção do mundo esse ano de novo. Então, virou até um negócio assim, né? Que quando a gente fala de China, sempre tem algo estranho acontecendo por lá. E dessa vez não foi diferente. Foi uma chuva de uma espécie lá que parece uma minhoca, parece um verme, algo muito estranho. Caiu do céu. Os moradores de Pequim ficaram confusos. Eles foram alertados para sair na rua, se for sair, para usarem guarda-chuvas depois de que começou a chover vermes. Isso mesmo, na capital chinesa. Nos últimos dias, um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando essa tal chuva de vermes nas ruas da capital. Os carros da cidade ficaram cobertos com esse tal verme aí que caiu do céu. Os moradores da região foram vistos indo realizar suas atividades diárias com guarda-chuvas, para evitar serem atingidos pelos vermes que estavam caindo do céu. Não era nem a chuva, a água. Era por causa dos bichos ali que estavam caindo. Bom, embora as autoridades chinesas ainda não tenham revelado a razão por trás do estranho fenômeno, naturalmente as teorias começaram a surgir. Alguns sugeriram que eles podem ser, na verdade, flores de álamo, uma árvore muito popular na região e que está cheia de sementes. E quando suas flores caem, são frequentemente confundidas com lagartas. Outra teoria que surgiu é que os vermes caíram após serem levados por um forte vento, uma teoria apoiada até por um jornal científico da região, que explicou que esse tipo de incidente com animais pode ocorrer após uma tempestade. Bom, meus amigos, é claro que pode ser um incidente natural, como o jornal científico apoiou, podendo ter acontecido isso por causa de um vento forte, uma tempestade, que levou esses supostos vermes até as alturas e depois eles despencaram. Mas eu decidi trazer esse tema aqui para vocês, porque eu fico pensando nisso acontecendo justamente agora, quando tanta coisa estranha está acontecendo no mundo. Como eu disse há uns vídeos atrás, foi também na China que começou a viralizar aqueles vídeos dos animais andando em círculos. E até agora ninguém conseguiu dar uma resposta exata para o que realmente está acontecendo. Pelo contrário, está cada dia mais estranho, pois começou com as ovelhas andando em círculos por lá, e já vimos outros vídeos de outros animais tendo o mesmo tipo de comportamento, o que pode nos dar a ideia de que seja realmente alguma coisa no mundo que está afetando eles. Bom, eu acredito que este ano ainda veremos muitos eventos muito estranhos e outros bem fortes. Então é importante mantermos a mente calma e tranquila e sempre estar preparado para o que deve é. Nunca se sabe o que vem pela frente. Mas deixa aí a sua opinião que é muito importante. O que você acha que está acontecendo? O que você achou desses eventos que eu trouxe aqui para vocês? Alguma ideia do que está acontecendo? Comenta aí. E rapidinho para vocês aqui, pessoal. Neste ano, no dia 9 de junho, nós vamos para Israel, isso mesmo. É, nós vamos para Israel. Já somos um grupo grande e falta você que está me assistindo aí. Renato, mas dá tempo? Ainda dá tempo sim. Então se você quiser passar 10 dias juntos aí, junto conosco, nesta viagem incrível para Israel, chama meu amigo Ricardo no WhatsApp. Ele está organizando tudo para mim. Essa é uma caravana em homenagem aí ao meu pai, né? Vocês sabem o que aconteceu, que tinha esse sonho de ir para lá. Eu decidi realizar e eu agradeço a todos que já toparam, já estão no grupo. Só esperando a data agora. E você que pode participar, dá tempo? Chama no WhatsApp, anota aí. 11 975662539. Esse é o número do WhatsApp do Ricardo. Então esse WhatsApp é exclusivo sobre a viagem, tá pessoal? Então não manda link, né? Esse não é meu WhatsApp, é da empresa que está conosco, tá bom? Então chamou lá? É para falar sobre a viagem. E ele vai tirar todas as suas dúvidas, faz um atendimento incrível. E nós vamos passar lá 10 dias juntos nessa viagem indo para Israel, tá certo? E ó, você vai ter uma oportunidade incrível que esse ano eu farei também lá. Eu estarei com vocês, estaremos juntos. Então nós vamos passar 10 dias juntos. Vou me batizar no Rio Jordão. Então convido você para ter essa experiência junto comigo aí. Então já chama no WhatsApp, ó. Vou falar mais uma vez. 975662539. Vamos juntos para Israel. Bom, deixa a sua opinião sobre o vídeo, esses temas. Tem sugestão de tema? Deixa aqui um comentário, tá bom? Também vou deixar um e-mail aqui de contato embaixo, onde você pode me mandar também conteúdos aí. Combinado, gente? Um forte abraço. Que Deus te abençoe e te guarde. Tamo junto. Até o próximo vídeo.